Estamos de volta com mais um Doctor Entrevista, conversando com a atriz Carol Schittini. Ela que irá falar neste bloco de onde surgiu a paixão pelo universo do sertão. Como que surgiu, Carol? Guimarães Rosa, tem grande influência? Tem. Estava falando da universidade, né, no outro bloco. Aprofundar na academia, nessa questão das letras, de estar ali também em contato. Eu fiz disciplinas na letras, na pedagogia também, que me deram bases para continuar com essa oficina de dramatização infantil, que foi antes de eu entrar na universidade. Então, lá eu tive um apoio teórico também na parte da pedagogia e tudo. E essa descoberta das bibliotecas das universidades, que é, assim, um deleite, né? E quando eu cheguei no Rio, eu cheguei um pouco assim, pairando. E eu fui para Martins Pena, a Escola Técnica de Teatro. E lá eu conheci um professor de disciplina extracurricular. Eu ia para as escolas e para as faculdades só para pegar as extracurriculares. E me apaixonar pelos professores e pelas disciplinas fora da grade. E esse professor, Vicente Maiolino, depois que eu me formei na Martins, ele continuou um grupo de estudo com alunos. A gente montou Arthur Azevedo, que é dramaturgia brasileira, essencialmente brasileira. Primeiras dramaturgias do Brasil no final do século XIX. E a gente continuou os estudos de teatro e tudo. E ele falou, vamos estudar a literatura do sertão, em geral, assim. O que é essa literatura? Como que se descreve na literatura? O sertão mitológico, o sertão geográfico. Essas maravilhas fantásticas do sertão, que aparecem coisinhas, assim, que é verdade ou é mentira, né? Aqueles lugares. E assim foi esse divisor de águas, que foi o Guimarães Rosa na minha vida. E o Vicente Maiolino veio falecer e o nosso grupo se dissolveu. E eu fiquei com aquela coisa no coração, né? O Guimarães ali. O nome do espetáculo dele seria Com Uma Rosa Entre os Dentes. E eu fiquei com aquela rosa. É agarrada. Agarrada. O que eu vou fazer com o Guimarães agora? Tenho que fazer alguma coisa. Então, comecei a escrever uma dramaturgia solo, um monólogo, que foram aí dois anos em cima só do texto. E me apoiando também em outros autores, Adélia Prado, Raquel de Queiroz. E aí fui buscar essa infinidade de literatos do sertão mesmo, do século XX. Essas coisinhas delicadas, esses diamantes, assim. E aí surgiu uma dramaturgia com a personagem Conceição, que é do Residência no Redemoinho, que é o meu monólogo. Nós vamos mostrar algumas fotos da sua apresentação. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que é apresentado no espetáculo. Conceição, essa personagem, ela é uma mulher que se colocou um exílio. Ela partiu do sertão, como a maioria dos sertanejos, por causa da seca. A princípio. Porque ela tinha uma ideia de que a seca, que lá, que era tudo tão absurdo, a miséria, as deformidades, aquele fanatismo religioso, que tudo isso adivinha da seca. Então, ela achava que as pessoas eram ou muito devotas com a fé cega, porque sofriam por causa da seca, ou muito abruptas e rudes e violentas, por causa da seca. Então, para ela, tudo vinha desse lugar. E ela vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. É uma personagem fantástica também. Ela transita entre o realismo e o fantástico, assim. E o lirismo, que eu trouxe muito da poesia do Pablo Neruda, que eu fiz aí também um apanhado etéreo do Pablo Neruda, nele, nesse exílio dele, nesse alto exílio dele. E aí Conceição vai, ela vai se colocando sempre no limiar da fé e da razão, com a filosofia absurda, típica do nordestino, do sertanejo, com aquele toque de humor, ela vai caminhando e vai contando os casos da vida dela, de uma maneira não linear. Então, ela tem também isso na própria mente dela, como um quebra-cabeça que ela traz para o público. Ela queria entender aquele momento e sair daquele espaço. É, e aí a cada lugar novo que ela chega, ela para um pouquinho para contar de uma coisa que levou ela até ali ou de alguma coisa que ela viu. O que ela acredita. Ou o que ela acredita, ou o que ela imaginou, que viu. O que ela cria também. E aí ela vai misturando essa realidade, a ficção e o absurdo filosófico dela, né? Muito rude, trazendo exemplos, assim, muito toscos mesmo, assim, para coisas muito profundas da alma humana, que diz respeito a todos. E ela está sempre questionando isso da guerra, da fé e da razão. Ela está sempre tendo um limiar dela mesma. E aí ela se pergunta, né, mas se eu saio de um lugar e chego no outro, que aparentemente tem uma fartura, tem um outro, por que ainda tem violência? Por que ainda tem guerra? Por que ainda tem fanatismo? E aí ela se questiona, será que a seca não nasce, não é do coração dos homens? Poxa, é a conclusão que ela chega? É o questionamento dela ainda, porque ainda ela continua nesse lugar. Ela não conclui nada. Tem uma frase de Guimarães, né, que tem vários excertos do Guimarães, que eu não pude deixar de colocar, que são máximas maravilhosas do Grande Sertão Veredas. E ela diz, eu acho que eu não queria chegar a lugar nenhum. Eu queria entender do medo e da coragem, o que induz a gente para as más ações estranhas. Então ela vai nessa residência no Redemoinho, que é o nome do espetáculo. E como está sendo a aceitação do público em cima deste monólogo? É muito boa, assim. Eu sempre tenho pessoas conhecidas e desconhecidas no público, na plateia, e que ficam aguardando, sabe, para falar no final das identificações. Na Venezuela, inclusive, que foi o texto todo traduzido, fiz na Colômbia, na Venezuela e na Argentina com texto em espanhol. E tentei aproximar esse ritmo, né, também da linguagem do Guimarães e do sertanejo para o mais próximo que eu encontrava no lugar. Então eu fazia uma pesquisa com os meus receptores antes, né, como que é, como que são, eles chamam os tianeiros, que são os homens do campo, né, como que é esse pessoal aí, qual é a melodia mais do sotaque deles dentro do castelhano, do espanhol. E traduções de nomes mesmo específicos, igual o Guimarães fala da onça, e a onça é do Brasil, né, então que tipo de animal eu posso trazer para remeter a essa... e lá também as pessoas me esperavam para falar de identificação, sabe, então o Guimarães, assim, para mim, o Guimarães é universal, seja com esse léxico maluco dele, sabe, essa coisa nova, né, um monte de neologismo também, que eu tinha que traduzir o neologismo, e que muita gente, em português, não entende, mas vem me dizer, eu não entendo essa parte, mas eu senti muito nessa parte. Às vezes a pessoa não entende, mas só a forma que ela é repassada, né, a pessoa já sente. Que não é a questão de entendimento. Exatamente, é de sentir. É de sentir, de comoção. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Fique conosco, não saia daí. Fique conosco, não saia daí.